E empreender é um sonho que tem se tornado realidade para muita gente, mas permanecer no mercado tem sido para poucos. Especialistas alertam que analisar o comportamento de grandes empresas pode sim ajudar na gestão dos empreendimentos menores. Há apenas três meses, Pamela abriu uma loja de roupas femininas. A microempreendedora individual decidiu investir no ramo e hoje conta com a ajuda da mãe. Eu era CLT e eu tinha muito medo de perder o emprego, então foi aí que eu decidi vender roupas em casa e nas redes sociais, como uma renda extra. Mesmo sendo apaixonada por moda e tendo dedicação, o comércio não tem sido fácil para ela. De imediato eu não tinha nada para investir, foi assim, na louca, mas aí depois que a gente viu que iria mesmo, aí eu corri atrás para conseguir o capital para começar. Assim como Pamela, é cada vez maior o número de brasileiros que decidem empreender. Somente no estado de São Paulo existem hoje mais de 3 milhões 880 mil microempreendedores individuais. Um número 17% maior em relação ao ano passado. Mas talento e vontade não são suficientes para o sucesso do negócio a longo prazo. Segundo um levantamento do SEBRAE, 30% dos MEIs acabam fechando as portas antes de completarem 5 anos. Mas de acordo com especialistas, é possível sim aprender a se manter ativo no mercado com as grandes empresas. Os empreendimentos maiores costumam ser mais estáveis devido ao capital envolvido, já que isso auxilia a empresa a enfrentar imprevistos. Mas não é só isso que conta. A gente tem que ter solução para as pessoas, né? E o pequeno, ele tem essa vantagem, ele está perto do cliente dele. Então, isso é fantástico, sabe? Você conhece, você sabe os hábitos, você sabe o que ele quer. E a gente tem que, obviamente, perguntar. Criar o hábito de entender quais são as demandas dele. Para Luiz César, um dos segredos de um pequeno negócio é ser visionário. E, claro, seguir alguns comportamentos de empresas maiores para chegar ao topo. Para auxiliar a Pâmela e a mãe dela, que estão começando a empreender, elas passaram por uma consultoria, em que as dicas são valiosíssimas. Anota aí. Olhe outras lojas que trabalham com coisas semelhantes à sua. E veja como eles fazem. O que eles inovam? É na forma de atender, né? Será que vai atender sua com loja? Será que vai atender também pela internet? Será que eu vou mandar, vou ter um e-mail marketing para poder contactar os meus clientes? Será que eles inovam com produtos que são produtos totalmente diferentes? Nós chamamos isso de benchmark.